E direto dos estúdios da Band, hoje a gente recebe a Dani, consultora de modas da Nova Eutibai Sena, que vai nos contar sobre as cores deste ano. Dani? Astrid, o que vai bombar nesse verão 2023 são as cores quentes, como laranja, amarelo, vermelho, todos os tons de rosa e azul, mas também terão tons neutros, suaves, como bege, verde, lilás, e o marrom, que promete ser o preto do momento. Além das cores vibrantes, temos também os brilhos, sensualidade, pele à mostra, são algumas das tendências que podemos notar e acompanhar nos desfiles de moda pelo mundo. E para mais dicas é só seguir nas redes sociais, põe o arroba, Dani? Arroba Nova Eutibai Sena ou nos visitar na loja no Shopping Esplanada.